Você tem pão de forma e salsicha em casa? Essa é a melhor receita salgada que eu já fiz! Vamos começar em uma panela adicionando um pouco de óleo em seguida acrescentar uma cebola picada 3 dentes de alho já triturados Vamos mexer e esperar esse alho começar a dourar Assim que dourar, iremos adicionar 500 gramas de salsicha picada em rodelas Vamos dar uma leve refogada Irei temperar essa salsicha com 1 colher de chá de pimenta calabresa e 1 colher de chá de páprica defumada É só a gente voltar a mexer Após refogar bem essa salsicha, vamos reservar ao lado Aqui iremos precisar de um pacote de pão de forma e vamos adicionar em uma forma desse modo nas laterais e logo em seguida no meio Pessoal, de preferência que a forma seja com fundo removível Mas se você não tiver, também pode ser aquelas formas convencionais Essa minha forma tem 26 centímetros Após ajeitar todo esse pão no fundo da forma iremos passar um pouco de molho de tomate Após espalhar bem, é só acrescentar metade da nossa salsicha Aqui irei utilizar 200 gramas de queijo e requeijão Se você preferir, pode usar catupiry Vamos espalhar por toda a salsicha E vamos fazer mais uma camada de pão Adicionar mais um pouco de molho de tomate E vamos vim com a última camada de salsicha E por cima, mais 200 gramas de requeijão Após espalhar bem, é só a gente dobrar essas fatias de pão para o meio E para ficar ainda melhor, irei utilizar 150 gramas de moçarela já ralada E para dar aquele toque especial, um pouco de orégano E é só a gente pegar, levar ao forno a 200 graus E deixar por 15 minutos ou até dourar E olha só pessoal, como fica incrível essa torta Sinceramente, não tem como resistir Façam na cara de vocês, que eu tenho certeza que todos vão amar Uma receitinha super rápida, fácil, que fica deliciosa E eu duvido você comer apenas um pedaço E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu! E mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha